Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. E galera, muitos amigos dizem aqui no canal que sentem saudades de quando a gente começava os vídeos dessa maneira, né? E caras, eu queria trazer pra vocês aqui um bom bate-papo com você que gosta do conteúdo do canal. Fico muito feliz e grato com você que chegou quando o nosso canal se chamava Aliados Gamers BR. E com você que chegou aqui agora no 100% Xbox. Quando eu mudei o nome do canal pra 100% Xbox, o canal estava com 35 mil inscritos. A gente evoluiu bastante também com o nome 100% Xbox. E à medida que o canal cresce, ele ganha mais inscritos, né? Quanto mais o canal fica grande, mais inscritos ele ganha quando ele tá em fase de crescimento. E isso tem acontecido comigo graças, claro, a vocês que têm olhado com carinho pra tudo que eu tenho dito aqui no canal. Sejam coisas agradáveis ou não. A compreensão de vocês é muito bonito sentir esse carinho, esse apoio de vocês. Beleza, meus amigos? Mas hoje eu preciso de uma decisão de vocês. Eu já vou explicar o porquê dessa decisão. Mas eu preciso que vocês me ajudem a decidir. Ai, Aliados, você tá muito confuso. Não sabe se fica com 100% Xbox? Sim, eu tô confuso mesmo, galera. E eu preciso do apoio de vocês mais uma vez. Sem vocês o sonho não acontece. Sem vocês as coisas não andam, entenderam? Um produtor de conteúdo não é nada sem o público, entenderam? Por menor que seja o público, são vocês que movimentam o canal. São vocês que fazem as coisas acontecer. Então vocês são mais que meros números. E a opinião de vocês, como eu sempre digo aqui no canal, é importante pra mim. Beleza? E como vocês vão me ajudar a decidir o nome do canal? Vamos primeiro a esse ponto, depois eu falo o porquê, tá? Bom, aqui nós temos a aba Comunidade do canal. Muita gente pode não saber acessar a aba Comunidade. A pessoa não mexe muito com o YouTube. É muito simples, ó. Você tem aqui Início. Quando você começa, você abre o canal, você tá em Início. Você vai observar que tem essas barrinhas, ó. E tem a aba Comunidade. Pra facilitar, eu vou deixar o link da Comunidade aí nos comentários fixado, tá? Olha nos comentários. Clica na aba Comunidade aí e acesse aqui pra gente essa enquete que eu bolei, tá? Fazendo a seguinte pergunta. Galera, devido às mudanças do canal, pelo fato de eu ter adquirido um PlayStation 4 e ter mais propriedade pra falar desse console, bem como do próprio Xbox, estou pensando em mudar o nome do canal para Aliados Gamers novamente. O que vocês acham? Então, eu quero saber a opinião de vocês. Ela é importante. Já temos 2 mil votos. E olha que a aba Comunidade, ela não é tão mostrada assim pra todo o canal, né? O canal realmente... Geralmente, quando você publica algo na aba Comunidade, só aquelas pessoas mais próximas do canal é que vão ter acesso, vão ver a notificação. E aqui, no caso, já temos 2 mil votos. Ou seja, muita gente já viu e quis votar, quis ajudar. Se você já viu e não quis opinar, eu respeito, eu agradeço por você estar no canal, mas não quer me ajudar com isso, eu vou respeitar. Mas seria muito importante se você aí, que tá vendo essa enquete, participasse, tá? Porque eu acho essa decisão muito importante e me ajudem a decidir. Vocês querem permanecer com o nome 100% Xbox ou vocês acham que eu devo mudar pra Aliados Gamers? Me ajudem nessa decisão, é muito importante. Agora eu vou falar pra vocês o porquê que eu quero modificar o nome do canal. Aliados, o que que tá acontecendo? Explica pra gente. Eu já vou explicar, galera. É o seguinte. No começo desse ano, eu mudei de Aliados Gamers BR, que sempre foi o nome dos meus canais. Eu tive 4 canais com esse nome. Esse é o 5º canal. E esse canal começou como Aliados Gamers. Acontece, caras, que mesmo eu não atacando ninguém, mesmo eu não xingando ninguém, ofendendo ninguém, só as minhas opiniões sobre videogame, eu não sei. Qual a importância da minha opinião pra tanta gente, pra ela, pra se incomodar. Mas gerou muito hate de muita gente. Muita gente, eu comecei a perceber um ódio, sabe, de muitas pessoas. E caras, eu não estou aqui pra trazer ódio, pra trazer mágoa, pra trazer rancor. Videogame é alegria. Videogame é, sabe, é diversão, é união. Não é separação, não é, sabe? Tudo que está acontecendo hoje, até no mundo do videogame, as comunidades tudo divididas. Eu acho muito ruim pra gente como gamer, entenderam? Eu acho muito importante que a gente consiga aliar e respeitar cada um a diferença que cada console tem. Eu, por exemplo, acho a Nintendo detestável. Sabe, como empresa. É uma empresa terrível. Ela tem bons jogos? Tem ótimos jogos, sabe? Mas é uma empresa, na minha visão, detestável nas suas políticas. É uma empresa que não olha pro Brasil, não gosta do Brasil, tá? O conteúdo que ela traz é caríssimo. As coisas, o produto Nintendo, hoje, não tem a qualidade que tinha antigamente. Enfim, eu tenho uma série de coisas a falar da Nintendo que são negativas. Não quer dizer que eu odeie a Nintendo. Quer dizer que essas críticas, se a gente, como comunidade, se manifestasse e trouxesse esse ponto de vista pra Nintendo, talvez, não é certeza, mas talvez a gente pudesse mudar a Nintendo. Da mesma forma, tem coisas erradas no Xbox, tem coisas erradas no Playstation, que eu gosto de comentar. Que eu gosto de fazer a gente pensar. De chegar aqui com a comunidade e a gente repercutir o assunto. E a gente se manifestar. E ouvir você que tá contra a minha opinião. Sabe, eu gosto de ouvir o cara que chega aqui e deixa os seus argumentos. Ô, aliados, eu discordo nesse ponto. Eu penso dessa forma. Cara, isso é lindo. Isso é o que eu quero. É democrático. Mas muita gente não entendeu essa proposta do canal Aliados Gamers BR. E sempre me atacou. Sempre me ofendeu. E eu comecei a perceber uma geração de ódio terrível contra a minha pessoa. Sendo que nem me conhecem. O canal Aliados Gamers ou 100% Xbox é um fragmento do Isaías. Esse que tá falando com vocês. É um fragmento de mim. Pra você chegar e alegar que eu sou um mau caráter, um bandido, um vagabundo. Vocês tem que conviver comigo. Tem que me conhecer melhor. E, caras, as pessoas que aparecem, por exemplo, nas lives da Twitch. Pra gente bater papo e tal. Que ali a gente fica mais solto, né? Pode falar um pouco menos formal. Tem mais tempo, né? Pra conversar, as pessoas conseguem pegar uma amizade comigo. E eu acho isso bacana. E eu também consigo pegar... Vocês acham que a gente não sente falta? A gente, como produtor de conteúdo, quando vocês somem de um canal, vocês acham que vocês não fazem falta? Cara, não é porque eu tenho 55 mil que eu não vou lembrar das pessoas que estão lá me assistindo. Que estão me acompanhando. Das pessoas que estão deixando um comentário aqui. Quando uma pessoa começa a ficar ausente aqui, eu percebo. Porque eu leio os comentários. Nem sempre dá pra eu responder. E não dá pra ler todos. Mas todos os que eu posso ler, eu leio. E, gente, é muito bom ter essa comunidade unida. É muito bom. E eu acho que não faz muito sentido hoje, né? Lá atrás fazia sentido. Por que que eu mudei de nome pra 100% Xbox? Porque estava com essa geração de ódio. Eu queria tirar esse nome. Eu queria apagar esse nome. Sabe? Aliados gamers. Que estava atolado em treta. Em polêmica. Porque as pessoas nunca conseguiram entender. Eu também, em algumas fases, não me expressei muito bem. Eu também errei muito, sabe? Como produtor de conteúdo. Hoje eu estou aprendendo com os meus erros. Sabe? E mesmo se eu volto hoje pra Aliados Gamers, sempre vou falar as minhas verdades. São minhas verdades. São meus pontos de vistas. Mas eu nunca quero impor a vocês que essa verdade seja a única, né? Vocês também têm direito de ter a verdade de vocês. A opinião de vocês. E eu vou sempre respeitar isso. Acontece que estava um nome sujo já, né? O Aliados Gamers estava com um nome muito pulado da treta, da guerra. As pessoas estavam achando que eu era um canal de guerra de consoles. Eu nunca quis ser isso. E aos poucos, ao querer combater esse lance de guerra de consoles, eu meio que respingou em mim. Tá ligado? Fui conhecido como treteiro, isso e aquilo. Hoje, galera, com o nome 100% Xbox, eu consegui tirar um pouco essa imagem. Porque, ah não, agora ele está falando de Xbox. Acontece, galera, que eu adquiri recentemente o Playstation 4. E eu estou vendo muita coisa no Playstation 4. Presta atenção nessa parte. Eu estou vendo muita coisa no Playstation 4 que é essencial que você que tem um Xbox fique sabendo. Sabe por quê? Porque muita gente vai em canal sonista, vai em canal fanático caxista e ouve a opinião dessas pessoas. E muitas vezes as opiniões são 8 ou 80. Ou o cara que é do canal sonista fala que o console é maravilhoso, que o Playstation 4 não tem defeito. Que os exclusivos, você pode pagar 500 reais que está valendo. E isso e aquilo. Ou o cara do Xbox vai lá e queima, fala que o Playstation é um lixo, que os exclusivos são tudo filminho, que nada no Playstation presta. E eu quero ser exatamente o meio termo. Eu quero trazer para vocês nada mais que a verdade. Eu não quero falar que o Playstation é maravilhoso, que sem ele o mundo não pode viver. Mas eu também não quero falar que ele é o lixo da humanidade e que se vocês utilizarem vocês vão morrer. Porque, sabe, eu quero falar para vocês, olha, o Playstation é exatamente isso. A minha perspectiva e experiência com ele é essa. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo, esse aqui, do Spider-Man, onde eu chego junto com a comunidade caxista também. Eu chego na comunidade caxista e falo, olha, vocês falaram que os jogos da Sony eram tudo filminho, tudo curtinho, e 8 horas você platinava e vendia no Facebook. Não é verdade. No caso de Spider-Man, já é um que eu desmenti a própria comunidade da qual eu faço parte. Por quê? Porque é radical você generalizar os jogos do Playstation. É algo radical. Entendeu? E eu não estou aqui para ser mais um que vai generalizar o Playstation. Por outro lado, meus amigos, aqui, nesse outro vídeo de ontem, eu descasquei o abacaxi para o lado do Playstation. Porque ele está sendo, neste momento, anticonsumidor. Isso quer dizer que eu odeio o Playstation? Não. Isso quer dizer que eu quero o melhor para o público do Playstation. Que eu quero que eles enxerguem que muitas das coisas que acontecem nos videogames, somos nós que causamos quando nós aceitamos esse tipo de coisa. E a Sony não tem desculpa para não trazer uma Playstation Now para o Brasil e tudo mais. Saca? E uma coisa importante para dizer para vocês, é impossível hoje o canal 100% Xbox não falar do Playstation. Porque o Xbox só é o que é porque tem o Playstation ali como concorrente. Muita coisa que acontece, galera, com o Playstation, o Xbox é responsável. Muita coisa que acontece com o Xbox e com a Nintendo, o Playstation é responsável. A Nintendo é responsável por coisas que acontecem também no meio dos videogames. Vocês tem que entender que todas as plataformas são importantes para que o Xbox seja melhor. Entenderam? Porque se não tivessem promoções tão maravilhosas no PC, será que o Xbox ia colocar também promoções muito boas no Xbox? Será que a Sony, que também tem promoções muito boas, ia colocar promoções legais lá no Playstation? Não ia, porque não ia ter concorrência. Porque ela não ia correr o risco de perder o cara para o PC. Então vocês tem que entender que da mesma forma que o PC é importante para as plataformas de console, as plataformas de console também são importantes uma para a outra. E não tem como eu falar 100% de Xbox, galera. Eu preciso mostrar para vocês que tem outras plataformas concorrentes e que elas acertam e erram. E isso gera um Xbox melhor. Isso faz com que o Xbox seja diferenciado. Que quando o Xbox erra e a Sony acerta, a Sony consegue arrastar um público para lá, porque ela está fazendo o melhor. Como aconteceu em 2013. Vocês lembram? Em 2013, quando lançou o Xbox One, que a Sony falou que ia fazer tudo diferente do Xbox, o que aconteceu? Todo mundo foi para o Playstation. Muita gente foi para o Playstation. Entenderam? Então é isso que eu queria que vocês entendessem. O canal precisa tocar em certos assuntos. E quando eu falo aqui de Playstation no canal, mesmo que seja para efeito comparativo com o Xbox, as pessoas não entendem. Porque agora o nome tem 100% Xbox, ele quer entrar aqui e quer que eu fale Xbox, Xbox, Xbox. Não posso falar que o Playstation errou aqui, isso vai ser bom para o Xbox. Não, não posso. Eu não tenho esse direito. Então para evitar essa confusão, esse problema, e também por eu ter um Playstation e querer falar mais sobre as coisas que ele tem, porque tem muito cachista que é curioso, quer saber. Tem muita gente que está aqui no canal que tem o Xbox, que não tem o Playstation, e quer saber o feedback de alguém sincero, de alguém honesto. E eu me considero sincero e honesto o suficiente, não que eu seja o único sincero e honesto do YouTube, mas eu me considero como uma pessoa que pode agregar essa sinceridade, essa honestidade a você, porque sim, eu não deixo a minha preferência por Xbox interferir na minha opinião, na minha visão sobre videogame. Não deixo, galera, porque antes de eu ser Xbox, eu era o quê? Eu jogava na Nintendo, eu jogava na Sega, eu joguei no Atari, eu joguei no fliperama, eu joguei em tudo, até no Playstation 1, Playstation 2. Se bobear, eu sou mais sonista do que muito sonista, porque eu joguei em tudo da Sony. Entenderam? Eu amo os clássicos da Sony, bem como eu adoro os clássicos do Xbox. Então eu queria passar para vocês, ah, aliados, mas aí você vai deixar de ser Xbox e vai virar isentão. Gente, não se preocupem com isso. A essência do Aliados Gamers, o 100% Xbox vai continuar, porque a pessoa aqui não muda. A pessoa continua a mesma, com as mesmas verdades, entenderam? Isso não vai mudar. Mas se você elogiar um ponto positivo em outra plataforma, te tornar isentão, então me desculpem, mas eu sempre fui isentão, porque eu nunca deixei de reconhecer o que as outras plataformas podiam oferecer. Então a opinião de vocês nessa votação, mais do que nunca, é extremamente importante. E eu conto com a sua ajuda e com o seu apoio. Tá bom? Ao votar aqui na aba Comunidade, vocês estarão me ajudando. E esse feedback, claro, se quiser deixar um comentário sobre a sua opinião também, cada comentário eu estou avaliando, eu estou lendo, eu estou refletindo. E aí, provavelmente o próximo vídeo ou chegará com um nome novo, ou chegará de forma com que o nome continua o mesmo. Beleza? De qualquer forma, muito obrigado, comunidade. Vocês são especiais. Vocês fazem o sonho acontecer. Nunca esqueçam disso. A sua visualização, o seu like, o seu comentário, importa sim. Vocês não são um número. Sem vocês, não existiria nem YouTube, cara. O YouTube só existe por causa do público. E o YouTuber, o produtor de conteúdo em qualquer plataforma, só existe por causa de vocês. Valorizem o que vocês têm em mãos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado por me ouvir até aqui. Valeu e falou!